Abertura Abertura Boa tarde. Isto devia falar sobre o catering logo depois do almoço. É um risco, porque vocês podem terem os tomates. Eu estou aqui à frente, mas parece que eu roubei. Pronto, meu nome é Luísa Neves e há seis anos começou uma história na minha vida. Uma história que pretendia mudar alguma coisa na vida de outras pessoas, de pessoas que tinham passado por uma experiência de grande exclusão social. Tínhamos percebido qual era o perfil, tínhamos connosco muitas pessoas com perfil de tóxico ou de dependência, mas não era apenas essa a situação que estava montante daquilo que isto tinha trazido para a rua. Rapidamente percebemos que esse não era o nosso problema, perceber o que é que isto tinha trazido para a rua. Era descobrir a solução para as voltar a inserir socialmente. Portanto, tivemos que ultrapassar uma data de etapas, esquecer o que trazia com elas e andar para a frente e criar um projeto sólido e sério na área da reinserção. Tiramos as pessoas da rua, vocês ainda vêm alguns dos nossos projetos, se calhar, que trabalham ainda com as pessoas que ainda aí estão. E resolvemos apostar seriamente na área da houtularia e na restauração. Fomos dando formação às pessoas, formação que teve uma parte académica, formação que teve também um perfil profissional. E vocês hoje tiveram aqui um grupo que começou connosco há algum tempo, mas que já é o sexto ou sétimo grupo que aqui está connosco. Este é um projeto, se calhar, parecido com outros, mas que eu acho que teve uma diferença. É que achamos que, para capacitar as pessoas, tínhamos que acreditar que elas são muito boas, tão boas quanto qualquer ser humano. E tivemos que as pôr a trabalhar com muita qualidade. Iamos trabalhar a área da houtularia, íamos trabalhar a área da restauração. O McDonald's é uma instituição notável, mas não queríamos nenhum atrás daquilo. Não queríamos nenhum em nenhuma churrasqueira, que se calhar alguns deles tinham conhecidos. E dissemos sempre assim, é da rua para o Sheraton. E fizemos uma aposta doida, se calhar. Mas, se calhar, não estamos no Sheraton, isto aqui não é o Sheraton, mas tentamos apostar, que era possível mudar profundamente. Que era possível dar às pessoas uma capacidade tal, que elas, neste momento, dissessem, é ali que eu quero estar. Eu saí, realmente, do sítio de onde eu parti. Já passaram muitas pessoas, estão a passar algumas imagens aleatórias, que foram tiradas ao longo dos anos, estas, se calhar, das nossas primeiras turmas, de há seis anos atrás. E, ao longo de seis anos, passaram por nós muitos casos de sucesso, outros que não foram, nem tanto. Mas, não é por isso que temos perdido a esperança. E estamos aqui, de facto, porque alguém nos propôs vir aqui fazer este catering, mas eles se me pediram para fazer uma intervenção, não é, de facto, para falar de comida. É para provocar-se qualquer coisa. É para dizer, é possível mudar, é possível ajudar a mudar. É possível, não apenas tirar as pessoas da rua, pô-las numa pensão onde já não incomodam o nosso olhar, é preciso começar a pensar a partir daí. É preciso pensar que as pessoas têm que voltar para a vida, porque é isso que é difícil. As tragédias que estiveram para lá fizeram com que se perdessem os amigos, as famílias, que não quiseram mais nada com eles. Depois de deixarem a outra vida, perderam aqueles amigos que tinham, se calhar, quando andavam por esses bairros marginais. E agora, temos que caminhar para a frente. E essa capacidade de prosseguir, de se inserir, não só pela formação, mas pelo desejamento de outras competências, de autoestima, de se pensar de uma outra forma, que tem que ser possível fazer. E foi isso que nós tentamos. E eu, porque não o quero gastar muito deste tempo, achei que quem tinha que estar aqui é alguém que partilhou e partilha ainda essa experiência, um dos formandos que neste momento está connosco, o José Brandão. Muito boa tarde. O meu nome é José Brandão. Sou um dos formandos do Salão. E queria começar por dizer que é um privilégio estar aqui. E nós começámos com este curso EFA, faço parte do curso EFA de empregado de mesa. E com um mês de curso, a equipe formadora, foi-nos feita uma proposta de realizarmos um coffee break para 300 pessoas. Os formandos, com tão pouco tempo de curso, não aceitaram, porque achavam que não estavam preparados. Mas a gente acabou por fazer os coffee breaks e correu bem. Sensivelmente, há três meses atrás, foi feita a proposta também para realizar este catering, da qual os formadores, o Salão, em princípio, iriam recusar, porque achavam que não tinham condições e que não tinham gente profissional, que era um serviço para profissionais. Sendo que nós formandos, se calhar não era uma boa escolha, mas nós formandos, com a formação que estamos a ter de qualidade, pensámos e juntámos e decidimos que gostaríamos de fazer este serviço. E então, a gente assim, manifestámos o nosso desejo e a equipe formadora, nomeadamente a doutora Luísa Neves, aceitou o convite e então a gente arregaçámos as mangas e trabalhámos para que isto acontecesse. Muito obrigado a todos. Eu tinha pedido ao Grandão para vir aqui, porque não tinha reparado que o palco era muito grande. Se tivesse reparado, se calhar não tinha pedido apenas a ele, mas a todos aqueles que estão ali e que hoje fizeram este serviço. Esta é a minha equipa. Aplausos Agora é a nossa. Pediram-me para ser breve, o que talvez tenha sido a tarefa mais difícil para mim do que fazer este catering, porque eu podia falar a tarde toda, mas não vou fazer, vou mesmo acabar. Mas vou só aqui dizer mais uma coisinha. E assim, há dois dias atrás surgiu-nos uma ideia, a ideia de podermos prolongar esta experiência até por mais alguns dias, pelo menos para alguns de vocês. Então, juntamente com uma das entidades que apoiou a organização do TEP, a Lactogal, que colaborou gentilmente com todos nós, resolvemos fazer aqui uma coisa muito engraçada. Nós trabalhamos nesta área, de notaria, como já perceberam, e tivemos formação, alguns workshops que desenvolvemos de vez em quando. Acredito que tenham apreciado algumas das sobremesas. E nós temos uma pequena pastelaria onde são feitos esses workshops. E vai ser realizado um concurso para poderem participar num workshop que se vai realizar no dia 14 de maio. E eu vou ter que andar com isto para a frente. É um workshop de pastelaria com o tema é Bava, Roaz e Mussos. E vai-se realizar na segunda-feira, dia 14 de maio de 2012, entre as 19h e as 22h. Escusa tomar nota deste senhor, porque isto não tem interesse. É que para poder lá estar, vocês vão ter que ser muito rápidos. porque só há 12 participantes, são 12 entradas grátis, e vocês serão para os 12 primeiros conseguirem mandar uma mensagem com o nome e com o endereço e e-mail para este número. Serão contactados, vocês daqui, isto é mauzinho, porque eu sei que estão todos com o telemóvel desligado. É verdade, não é? É. Pronto, e portanto, quem for rápido, depois recebe uma chamada de volta, saberá que estamos aqui na zona histórica, essas informações eu não gasto o tempo que aqui estás, vou aproveitá-lo até o último, porque jurei que não ultrapassava. E estamos na Rua Barbosa de Castro, no número 24, não é a nossa sede, a nossa sede é um bocadinho mais abaixo, está em obras, é aquele sítio onde tinha aquele magnífico torreão, mas a oficina fica aqui e ficaremos à espera daqueles que forem os escolhidos. Vão ficar todos lambuzados de natas, de bava-arroás e de outras coisas, mas se calhar é isso o espírito de tele, é vos untar-me-nos com as coisas e com a vida. Muito obrigada. Aplausos